Aquele gesto em 77 tem todo sentido agora. Ele está nos mostrando o caminho. Ele nos mostra o caminho da coragem, da firmeza, sem intolerância. Essa é a grande mensagem. Eu espero que os mais jovens tenham aprendido, ou possam aprender essa lição, não para repeti-la, mas para nela se inspirar. É isso que eu penso. A voz é da advogada Maria Eugênia Raposo da Silva Telles, viúva do professor Gofredo Telles Júnior. E o gesto a que se refere aconteceu em 8 de agosto de 1977, quando o professor da Faculdade de Direito da USP ajudou a plantar a semente da democracia, ao ler, no Largo de São Francisco, a Carta aos Brasileiros, um manifesto de repúdio à ditadura e de exaltação ao Estado de Direito. A ditadura é o regime que governa para nós, mas sem nós. Os tempos mudaram. A democracia vigora no país desde 1985. Mas a necessidade de defendê-la voltou ao noticiário, diante dos repetidos ataques às instituições e ao sistema eleitoral por parte do presidente Jair Bolsonaro. Primeiro vieram notas de repúdio, assinadas isoladamente por diferentes segmentos. Até que, em 18 de julho, o presidente mentiu sobre as urnas eletrônicas para 70 embaixadores estrangeiros no Palácio da Alvorada. Foi o estopim para a aliança em torno do manifesto, inspirado naquele lido em 1977. A nova Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em Defesa do Estado Democrático de Direito tem três páginas. Lembra a carta lida pelo professor Gofredo, a superação da ditadura militar, a Constituição de 1988 e as eleições livres e periódicas, cuja decisão final coube à soberania popular. O texto afirma que nossas eleições com o processo eletrônico de apuração têm servido de exemplo no mundo. Tivemos várias alternâncias de poder com respeito aos resultados das urnas e transição republicana de governo. As urnas eletrônicas revelaram-se seguras e confiáveis, assim como a justiça eleitoral. Em poucos dias, o movimento ganhou força e estimulou entidades como a Federação das Indústrias de São Paulo, a Fiesp, e a Federação dos Bancos, a FEBRABAN, a lançarem o seu próprio manifesto. A Carta às Brasileiras e aos Brasileiros atingiu na quarta-feira mais de 800 mil assinaturas. E, finalmente, nesta quinta-feira, será lida no Largo de São Francisco pelo ex-ministro do STF, Celso de Mello, e também em atos organizados em diferentes lugares do país. Mas, afinal, qual é a força de um movimento como esse? E como essa ameaça à democracia se materializa? E por que a Carta da Fiesp também é importante? Esses são os temas do O Ponto desta quinta-feira. Eu sou o Roberto Maltic e, nesse episódio, converso com a colunista Miriam Leitão. Fique com a gente. Miriam Leitão, para essa nossa conversa, eu resgatei um registro da OAB de São Paulo, uma frase da advogada Maria Eugênia Raposo da Silva Teles, viúva do Gofredo Teles Júnior, e ela falou assim, veja bem, em 2017 não foi agora, portanto, abre aspas, Aquele gesto de 77 tem todo o sentido agora. É para nos mostrar o caminho, mostrar o caminho da coragem, da firmeza, sem intolerância. Essa é a grande mensagem. Aí a gente chega agora, em 2022, nesse inegável cenário de aflição sobre o que está por vir antes e depois da eleição. Você diria que a leitura da carta às brasileiras e aos brasileiros, nessa quinta, acima de tudo, reafirma esse caminho traçado há 44 anos, mas não para conquistar a democracia, mas no sentido de preservá-la? É, eu acho que resgata sim, eu acho que tem uma linha do tempo, Maltic, prazer estar aqui com você, com os ouvintes desse podcast, tem uma linha do tempo, né, porque são momentos diferentes, o sentimento é o mesmo, os valores e os princípios são os mesmos. Em 77, o que nós tínhamos? O Congresso foi fechado em 1977 pelo Geisel, porque o Congresso não aceitou aprovar uma emenda de mudança no judiciário. O senador Franco Montoro, como líder do movimento democrático brasileiro, não se confia no povo, não se confia no Congresso, não se confia nos partidos, não se confia no poder judiciário, e só se confia no presidente da República. Olha como as coisas são parecidas. Aí fechou o Congresso, atacou um dos poderes, e nesse momento uma voz, como a do professor Gofredo, sintetizando e reunindo outras vozes, faz esse ato simbólico importante, esse grito pela democracia contra a ditadura. Então, esse momento foi um momento que marca, eu acho que a luta contra a ditadura, ela teve marcos históricos, momentos em que vozes se levantaram e, na verdade, expressaram o sentimento coletivo. Era a sociedade se levantando. Então, Raimundo Faoro foi uma pessoa fundamental para isso. No Instituto dos Economistas, em 1978, o primeiro presidente foi o Pedro Malan, e ele fez um encontro com Raimundo Faoro. Então, assim, a sociedade foi se ligando através das suas instituições e foi essa resistência. Nesse momento, agora, a resistência de novo é convocada, a resistência da sociedade. Então, acho que tem muitos manifestos importantes, são todos importantes, quando eles se mobilizam, o movimento liderado pela Fiesp é muito importante, podemos falar dele, mas essa carta evoca a lembrança e o símbolo de Goffredo da Silva Telles se reveste desse caráter histórico. Essa carta já nasce histórica. Miriam, recentemente eu tive a oportunidade de participar do Roda Viva com o Paulo Artung. E aí, quando ele foi provocado, ele disse que o presidente Jair Bolsonaro, na verdade, sentiu o baque da força do movimento e dessa ampla aceitação da carta, que agora, enquanto a gente conversa, já tem mais de 800 mil assinaturas, ainda que o nome dele, do presidente, não esteja citado em nenhum momento. Você concorda que esse baque, que está por trás dessa tentativa de deslegitimar o conteúdo e também o caráter suprapartidário do documento? Claro que ele sente o impacto. Ele passa o tempo todo querendo menosprezar a carta. E ele sabe que a carta é importante. E, na verdade, é uma reação à ação dele. Ele foi, ao longo desses três anos e sete meses, ele passou o tempo todo ferindo a democracia, ameaçando a democracia, deixando essa... Hoje o Hélio Gaspers usa uma expressão, para até falar de outra coisa, ele falou assim, na penumbra das insinuações. Eu gostei muito dessa expressão. Então, assim, na penumbra das insinuações. Cada hora ele faz uma insinuação. E a gente foi somando. A sociedade brasileira foi somando. E quando ele convoca os embaixadores, convoca os embaixadores e fala de forma muito flagrante, e em um determinado momento ele falou assim, não podemos realizar as eleições sob o manto da desconfiança. Desconfiança que ele plantou durante três anos e sete meses. A desconfiança no sistema eleitoral tem que ser avolumado. Nós não podemos enfrentar umas eleições sob o manto da desconfiança. Então, fica claro que a ameaça é absolutamente concreta. Não é nenhum sentimento de perseguição. A ameaça fica concreta. Então, nesse momento, as vozes começam a aparecer de forma mais organizada. Para falar não, não aceitaremos. Então, acho que esse documento, que está sendo lido, na verdade, em vários lugares, mais o lugar principal, as arcadas da Faculdade de Direito, do curso de Direito da USP, no Largo de São Francisco, é muito importante. É um ponto importante e que mostra que ele sentiu o golpe, o presidente Jair Bolsonaro, e sentiu o golpe porque é a voz da sociedade. A democracia tem isso. É que a sociedade tem voz. E aí, ela está se fazendo sentir. Ainda nas insinuações, noticiário do dia, dessa quarta-feira que a gente está conversando, o presidente Jair Bolsonaro fez novos ataques ao sistema eleitoral, aos ministros do STF, aos ministros da Justiça Eleitoral, e reafirma essas falas perigosas, Miriam, dar a própria vida, armar o povo, o dever de desconfiar do sistema eleitoral. Ele mesmo, com seus atos e declarações, embora diga que nunca tenha feito nenhum tipo de declaração golpista, ele acaba legitimando vivamente a carta e a dimensão da sua importância. Exatamente. A cada momento que ele tenta menosprezar ou a cada momento que ele volta a falar a mesma coisa, ele confirma que a carta é o documento certo, o manifesto certo, na direção certa. E eu acho que a carta tem trechos que são particularmente felizes. que é isso aqui, ao invés de uma festa cívica, estamos passando por um momento de imenso perigo para a normalidade democrática. Então é isso, a eleição é uma festa cívica, é uma hora, é o momento melhor da democracia, é quando você vai votar, você vai escolher os rumos do país. E votar não é só votar, é escolher os rumos, é refletir sobre o país. E a gente não está conseguindo nem refletir sobre o país, porque o tempo todo, tentando defender o patrimônio conquistado, depois de muitos anos de luta. Tem um outro trecho que eu particularmente gosto, é que quando fala a nossa consciência cívica é muito maior do que imaginam os adversários da democracia. Ou seja, em seguida ele fala que nós soubemos, os signatários da carta, deixar de lado as divergências, em prol desse algo maior. Então, esse sentimento que a gente viu algumas vezes nas frentes que se formaram durante a ditadura, pela redemocratização, várias vezes o país se uniu em frentes. Isso aí que aconteceu na nossa frente foi uma formação, foi uma, isso aí é uma frente. E há um momento em que o documento de um grupo econômico, social, ou cultural, se transforma num manifesto de uma aliança. Então, é isso que aconteceu. ele passou a ser o manifesto de uma aliança. Então, mas não é mais nota setorial. As notas setorais são todas importantes. Mas o que aconteceu com essa carta é que ela virou esse manifesto de uma aliança de defesa do patrimônio democrático. Pois é, falar nessas impressões de surpresa, inclusive, a gente via as notas setoriais, mas ninguém imaginava que todo mundo pudesse se unir. Para além da União, tem uma grande mobilização, e tem uma grande capilaridade. Então, a leitura da carta vai ser concomitante em diferentes estados, vão ter outros atos previstos, caminhadas, em diferentes regiões do país. Tudo isso acontecendo de uma maneira tão rápida lhe surpreende? Não me surpreende, mas eu acho muito bom. Não me surpreende por quê? Porque há aqueles momentos em que, de repente, as coisas se juntam. em qualquer movimento de mudança que leva a mudanças, que leva a resistência. É assim. Eu vi várias vezes acontecer durante a ditadura que tem um momento em que, de repente, tudo se junta e tudo faz sentido. A coisa mais forte que aconteceu, que eu vi acontecer, foi nas diretas. Porque as diretas, depois que passam, parece normal, mas aquilo não foi. Foi incrível aquilo. E eu vi o momento que explodiu. E eu conversei com os organizadores antes, que foi o momento que a campanha das diretas explodiu na Praça da Sé. Já tinha tido da Boca Maldita e tinha sido grande. Na Boca Maldita, tinha uma Boca Maldita em um lugar em Curitiba. Aí, marcaram para a Sé. Eu conversei, eu estava em São Paulo, trabalhei em São Paulo com jornalista. Eu conversei com os organizadores antes. Conversei com o Montoro, eu conversei com pessoas que estavam ali na coordenação. E eles disseram que ia ser importante. Talvez, falavam, talvez chegue a 50 mil pessoas. Eu ouvi isso de vários. Pessoas que disseram, era o cálculo mais otimista. E chegou a 350 mil. o que faz um movimento de repente explodir e ficar muito forte? Isso é meio mágico na democracia. De repente, todos querem andar na mesma direção para defender princípios, valores, ou para promover mudanças. E aquele momento foi um momento fundamental. Miriam, falar um pouquinho mais da Fiesp, que você já mencionou. A Fiesp, inicialmente, meses atrás, resistia muito em adotar alguns manifestos, as cartas setoriais, notas setoriais anteriores, inclusive, quando o presidente já ensaiava muitos discursos de vocação golpista. Agora, além da Fiesp ser uma das autoras desses documentos, ela conseguiu unir banqueiros e centrais sindicais, igualmente, para defender a democracia. nesse ponto e também pelo apoio da Fiesp, isso lhe surpreende? Eu acho que esse documento da Fiesp é muito importante. E é muito importante porque, assim, lendo com calma ali, tem um trecho em que eles defendem especificamente o poder judiciário. Eles fazem um parágrafo inteiro e mais umas duas linhas abaixo em defesa do judiciário. E isso é importante. Eles deixam claramente o que eles querem dizer com isso. Vamos defender o processo eleitoral. Vamos defender o judiciário que está sob ataque. E isso é muito, é um passo muito grande para uma representação econômica que é diversa. Ela tem diversidade entre elas. Lá, claro, que tem sindicatos de indústrias que não quiseram assinar ou divergiram. Então, teve uma discussão política e foi vencedora, foi majoritária a corrente de fazer o documento e, publicar o documento. Então, dentro da Fiesp e dentro de outras organizações, dentro da Febraban. A gente sabe, eu cobro mercado financeiro, economia e tal. Eu sei o quanto que o presidente Bolsonaro tem seguidores dentro da cúpula da economia ou do mercado financeiro. Mas as vozes mais importantes, as vozes formadoras de opinião dentro do mercado financeiro aceitaram fazer não só o documento da Fiesp e da Febraban, porque a Febraban está ali também, como também assinaram o documento da USP. Então, isso é muito importante. Os dois se ligam, apesar de serem vozes diferentes, eles estão na mesma direção, eles estão falando a mesma coisa. então eu acho realmente muito importante. Miriam, falar um pouquinho dos militares. No meio militar também, em todos os meios, inclusive no nosso, dos jornalistas, nem todo mundo pensa igual, muito pelo contrário. E a gente sabe que o círculo de generais mais próximos ao presidente está mais radicalizado nesse momento. A carta, de certa forma, na sua opinião, leva uma mensagem a esses generais que estão no primeiro escalão, no alto comando da força, que estão mais próximos do presidente, sobre a importância da garantia de respeito ao resultado da urna, em vez de ficar dando brechas para insinuações? Eu acho que os militares estão se comportando muito mal. Como grupo, como estamento, eles estão se comportando muito mal, porque o ministro da defesa, que até recentemente era o comandante do exército, ele tem sido um dos instrumentos do presidente Bolsonaro para criar em nós brasileiros a assombração das forças armadas. E por que assombração? Por que eu falo isso? Assombração por motivos óbvios. Eles governaram o Brasil com mão de ferro durante 21 anos. Eles várias vezes fizeram intervenções indevidas na vida política brasileira. E a gente pensou que depois de 21 anos e depois do processo de redemocratização que estava tudo resolvido e a gente vai ter forças armadas profissionais. De repente, teve um processo de politização recente, perigosa, e eu converso com militares que dizem não, não são todos, a gente está desconfortável, mas a voz que vai tranquilizar o país ainda não foi ouvida. e as vozes que intranquilizam o país e tiram o sono do país, essas são ouvidas. Então, ah, não, mas agora ele foi para a reserva. Mas veja bem, o Belaga Neto e o Ramos, os generais, quando foram para o governo Bolsonaro, estavam na ativa ainda. O Pazuello permanece na ativa e não foi punido quando ele cometeu uma indisciplina. E agora, esse, o coronel o coronel Santana, ele é chefe da divisão, chefe de uma divisão do Exército, é uma divisão de segurança cibernética. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, comunicou ao ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, a decisão de afastar o coronel do Exército, Ricardo Santana, do trabalho de fiscalização do sistema eletrônico de votação. Santana era um dos dez militares que a defesa indicou para esse trabalho. E ele estava postando mensagens políticas em uma delas sobre a candidata Simone Tebet, que ele falou, que ela falou mulher vota em mulher, que ele escreveu vaca vota em vaca, ofendendo todas as mulheres, vaca vota em vaca, como assim? Não é só contra o ex-presidente Lula, é contra qualquer candidato que não seja Jair Bolsonaro e fez campanha para o governo. Isso aí é uma quebra da disciplina o exército não permite participação política dos seus integrantes da ativa e eles não viram isso e o mantiveram no comando dessa divisão e, além disso, o mandaram para o TSE, ele foi mandado como um cavalo de Troia, ele foi mandado para fazer alguma coisa, para aumentar a dúvida. Então, eu acho que as forças armadas tiveram um comportamento decepcionante no governo Bolsonaro. Até agora, decepcionante. Miriam, olhando em retrospectiva, você acha que o presidente Jair Bolsonaro se arrependeu daquele evento com 70 embaixadores em julho para mentir sobre o sistema eleitoral que deu impulso a essa unidade sobre a qual a gente aqui está conversando? Eu acho que... Eu não sei se ele se arrependeu, não sou capaz de imaginar que ele se arrependeu, porque ele repete as mesmas coisas sem sentido que ele fez e falou ao longo do tempo, ele continua falando da urna eletrônica, ele continua defendendo a cloroquina, ele continua achando que o país nunca podia ter tido medidas protetivas, acha que isso aí foi um boicote ao governo dele, acha que ele é capaz de falar eu nunca errei, ele é capaz de falar a frase me aponte uma coisa que eu tenha feito contra a democracia, outro dia até fiz um comentário na televisão que a única resposta possível para essa frase dele, me aponte uma coisa que eu fiz contra a democracia, é, o senhor está com tempo? Sim. É, porque tem muito, a lista é longa, né, a lista é longa, então, ele fez tudo desde o começo, ele fez ameaças, ele não respeitou os poderes, não respeitou a autonomia, ele, a sucessão de eventos, né, dele, e quando você conversa dentro do governo, Maltique, é impressionante, eu converso com pessoas, com ministros, e eles acham que o Bolsonaro está completamente certo, que o Bolsonaro está certo, que ele é, ele só está reagindo às críticas que recebe, mas que ele está ali, é, fazendo tudo dentro da lei, e ele descumpre a lei o tempo todo, né, descumpre todas as leis, então, não, ele é sim uma ameaça ao Estado democrático de direito, e a democracia tem o direito e tem o dever de se defender. Miriam, para a gente finalizar, o nosso repórter, o Guilherme Caetano publicou uma reportagem que mostra que os grupos de extrema direita no Telegram passaram a se radicalizar ainda mais nessas últimas horas, né, e aí eles passaram da contestação das urnas eletrônicas para o discurso de ruptura democrática mesmo, já de olho no 7 de setembro. Dá para dizer que o Bolsonaro pelo menos já foi vitorioso nesse plano de melar a festa que seria de todos pelos 200 anos da independência do Brasil? Sim, ele já sequestrou essa festa, mas eu já vi isso, Maltique. Em 1972 eram 150 anos. Eu estava entrando na faculdade. Eu era jovem, estava entrando na faculdade, cheia de esperanças, cheia de vontade de influenciar os destinos do país e a gente não podia falar nada de 7 de setembro que era um evento militar. O Sesc Centenário foi um evento militar. Então, a gente está repetindo a mesma tristeza histórica, a mesma tristeza cívica de não poder comemorar os 200 anos da maneira o 7 de setembro. Mas o país inteiro está fazendo várias outras coisas aí. Tem muita coisa acontecendo, sabe? Eu chamo a atenção do trabalho da Heloísa Starling, historiadora, junto com a Antônia Pellegrino, que é recuperar as mulheres que ao longo que fizeram parte da luta da independência e tem muita coisa acontecendo. Mas, de fato, essa festa era uma festa de todos os brasileiros. E, da mesma forma que há 150 anos atrás os militares acharam que era deles, do regime militar, agora Bolsonaro acha que a festa é dos bolsonaristas. Mas eles passarão. Da mesma forma que os militares que sequestraram em 1972 passaram. Miriam Leitão, muito obrigado pela sua participação. Um bom trabalho para você. Para você também, Maltique, para os nossos ouvintes. Esse foi o Ao Ponto de hoje, podcast diário da Redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Nesse episódio, a gente teve áudios além da TV Globo, da TV Senado, da TV Cultura, do canal no YouTube da OAB de São Paulo, do Poder 360, da TV Brasil e do canal no YouTube de Milton F. A produção é do João Vitor Costa e a edição do Luan Oliveira. Tchau. Tchau.